Quando ele menos esperar, eu vou dar uma lição nele. Ele foi dormir? Foi. Eu ia dar hoje, mas ele foi dormir. Tomara que venha a dor. Eu te ajudo. Vocês dois estão ficando, Cypher e Lorde? Cypher. Amiga e fica. Não é tirar a sede, não. Tipo a gente, né? Como é, amigo? Como é? Eu tava na casa com eles, aí ela falou, eu não vou reclamar. Eu tô fazendo massagem no meu bumbum. Ela falou assim. É, então, assim, massagem, como que é o nome? Eu acho que o Todd em um pose tinha que dar as mãos e sair andando, velho. Os dois é igualzinho, mano. Não, porra. Por o golpe, velho. E a Cypher a gente tem uns papos sinceros um com o outro. A gente voltou a falar hoje o Toddinho. E o papo foi top, né, Cypher? Acho que eu já disse isso umas, bastante vezes, né? É, tá bom, mano. Tá chato. A palhinha do papo, o Cypher é melhor não. Melhor não, né? Isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, Sam. Tchau, Sam. Como é que tava falando sobre o... A diferença é minha aí do pose é que ele traiu ou não o Otsuki, beleza? Ah, mas o que falaram do pose é pra mim é bem... É, eu não sei se você já traiu, né, mas... Nunca traí. É, enquanto... Em relacionamento sério eu nunca traí. Exatamente, quando você tá solteira, a gente tá tirando pra todo lado e tá certo, né? E a pessoa falou assim, ele é um ótimo amigo, maravilhoso, mas como parceiro, ele trai ele mesmo. Não traiu, quando eu tô namorando eu traio. Dedé, eu traio quando eu tô namorando? Nunca traiu e nunca vai trair. Miqueias? Traí? O que é isso? Eu não tô falando Miqueias, não. Quando eu tô namorando eu traio, Miqueias? Óbvio que não. Ô, gente, cadê meu homem que subiu do mundo? Tá aqui no meu bolso. Ah, tomando teu cu. Não, 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 como é que tá tendo namoro por cartas ultimamente? Eu não sei, mano. Tá foda, papo Red. Não, mas é sério. Onde que ele tá? O que ele tá arrumando? Eu não sei, tá? Só Deus sabe. Tu vai descobrir em breve. E vai descobrir da pior forma possível. Ah, mano. Como será essa pior forma possível? Já foi traída. Nunca saiba. Não vai ser também, porque ele é um homem filho. Então. Idiota? Não foi isso que me contaram hoje, não. O que que te contaram? Sério? Mano, por que a tarde eu tá gritando? Ah, mano. A pessoa me falou umas coisas aí, mano. Atenção, que atenção. Eu tenho um ar quebrado mesmo. Olha, mano. Olha o que jeito que ela fala. Eu sou muito apaixonado nela. Eu acho que ela vai terminar essa semana. Nossa, tomara que ela já termine esse relacionamento. Gente, que é isso aí. Não vejo ela. Aquele caralhinho é um borracha foda. Ele é um lesado, mano. É borracha foda. É um lertão do caralho. Um jumentinho. Olha a tia Manu aqui, Miqués. Olha a tia Manu. Nossa, o Torque aí tem cara de jumeiro. Toma o meu Ice Black ali, ó. Fui desce ao encheimado. Olha aqui, a tia Manu. A maioria das suas fotos tem mulher de fundo. Você é cantor de funk? Vou falar pra ela que eu sou um piquei menzinho aqui. Tá 3G virado ou tá ali? Tô com a mão com cãibra. Por que você tá conversando com o Toddynh? E aí, mano? E aí, mano? Agora eu tô pobre e fudida. Gente, certeza que a Anny dormiu com a live aberta. Você não quer vir aqui não? Pra gente se falar pessoalmente? Tá eu e ele. Nada lá, ela é meu irmão. A Anny, nesse momento... Vou botar até a câmera, pera aí. Aonde você quiser que a gente esteja o tia. A Saif foi se explicando pro Lorde lá. Mas... É, aí, ó. Tá vendo? Fiquei doidinho. O que você prefere? Eu chego falando de verdade, que eu não sou baú. Nós tá aqui na praça, vem. Nós tá ali... Não, obrigado a guardar. Em um dos nossos carros que a gente tem particulares. Nós tá ali. Ô, fala o carro dos teus sonhos. Fala mais baixo, porra. Ah, tá. A gente tá em 2 euros aqui. Só bota a ideia. É. Esse bebê de 500. Coitado de uva. Meu Deus. Thodin, titia tá vindo aí. Titia, Manu? Qual é, Coutinho? Pra não ficar em pé Ah, pra não ficar em pé? Entendi Mano, o cara fica sentado Mas tipo assim, o que acontece? Mano, mas só tem casal nessa praça O que é isso? Mano, eu tô pensando em dormir Também Ah, tem resenha, né? Tem risada pra dar Se suai aqui Oi Vamos lá, aconteceu um monte de boqueta O que aconteceu? Quer saber dessa fofoca? Quero, quero O pose deu em cima da namorada do Leozinha Que é a bota roxa O pose deu em cima da Five Que tá ficando com o Lorde Mas você sabe que o pose tinha dado em cima da Five Um tempo atrás também Aham, eu vi tudo Ela deu um fora nele Aham Lá na festa da barragem Ele tinha pedido até a calcinha dela Meu Deus do céu, velho É o ap... Mano? Mano? Que? Que beijo torto, que é isso, galera? Mano, galera? Beijou os ouvidos dele, amiga? Tava dando uma lambidinha no ouvido Ai, que louco Pô gente, mas é real, mano Tô namorando via carta, velho É, eu sou a namorada do NFT Mano? É que o senhor ainda tá aprontando, velho Que saco Como é, amigo? Calma, mãe, vai dar certo Vai dar certo Ah, vai dar certo Vai dar certo, ó Isso aí, amiga Isso aí, amiga Vai dar certo Vai descer de rapel Descer de rapel, ratu Toma a sua espera Ai, moleque Tipo É que assim Ele tinha feito um Um combinado Aí quando ele voltasse de viagem A gente ia estar namorando Mas, tipo Ele voltou Não rola pedida Não, é meio que já ia ser confirmado Entendeu? Mas não sei É que eu não vi ele É que tipo assim O dia que ele ligou A última vez que ele me ligou Eu tava no meio de um quebra Ah, o Lorde me contou Que você tava feliz Que você tinha matado dois Foi Foi, meu, meu Oi, Marcos Fala, Marcão Mano Olha essa menina Desculpa, gente Ô, Marcos Fecha o olho Tadinho Ele foi até pra lá Fala vim aqui Fala vim aqui Tô brincando Mas, tipo assim Ele me deu um buff Tá ligado O buff Deu certo, mano Eu matei dois Mas foi um buff Pelo celular, mano Ele me mandou uma foto dele Mandou uns emojis de capetinha Não sei o que E mandou assim Ai, Tisuki da Mirabamba É, mas funcionou Funcionou Viu? Funcionou Ai, me desistiu Muito fácil Matei dois E eu não sou pé-vevas Bora Oi? Eu quero, eu quero Sérgio Vamos lá, vamos lá Isso que? Vamos lá Deixa o pessoal Que me care